Impressionada com a quantidade de telespectadores participando desse momento pelo 822-0032. Mas sabe por quê? Porque as pessoas ficam indignadas. Você sempre vai conhecer alguém que perdeu um filho ou perdeu um amigo, um parente mesmo, no trânsito, num acidente. Aí você vê uma mãe colocando uma criancinha de um ano e meio para dirigir no colo de outra pessoa. Ah, mas o cara consegue controlar a gente? Não funciona assim. É uma fração de segundos uma tragédia acontece. Tem participação do telespectador, Miriam escreveu o seguinte, nunca permito meus filhos tocar em volante antes de estarem habilitados, totalmente errados, irresponsáveis. Coloca outra participação do telespectador, por gentileza, Dudu. Colocando aqui, doutora Jordani, boa noite, Silvia, inadmissível fazer isso com o bebê. Qualquer movimento involuntário poderia ser fatal para essa criança. Parabéns para o pai por ter denunciado. Eu também estou com essa, viu, doutora Jordani? Coloca, não sei se a Jordani é a minha amiga, a advogada, mas se for um cheiro para você, nega. Thaís Araújo, boa noite. É triste ver essa criança exposta a esse perigo, principalmente sem a segurança apropriada. O pai fez certo em denunciar. Bom, eu acho que se 100%, doutora Maristela, se tiver até uma mensagem a favor da mãe, coloca, viu? Pede para a nossa estagiária Jordani procurar para mim, por gentileza, porque vai que tem. A gente tem que colocar a democracia aqui. Cada um pensa o que quer. Coloca o que quer também aqui. O vídeo mostra, agora sim, me dá o Douglas Fernandes para falar. Douglas, a delegada já está com você sobre o vídeo da criança? A doutora Jôsia Guimarães já está aqui do meu lado, Silvia. E olha só que coincidência. Esse vídeo foi postado justamente no último fim de semana, onde nós registramos aquela quantidade imensa de mortes no trânsito aqui na capital. Nove mortes. E foi justamente neste fim de semana que o vídeo foi postado. A delegada agora quer saber se realmente foi naquele dia, no fim de semana, ou se foi anteriormente. Mas como nós já havíamos discutido, este rapaz, este homem que está aí com a criança no colo, ele cometeu duas infrações administrativas e uma criminal. E a doutora Jôsia vai responder para a gente que infrações administrativas são essas e que crime ele cometeu. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Silvia. No caso, além da infração administrativa, da criança está sendo transportada no banco da frente, fora da cadeirinha, que ou seja, são duas circunstâncias bem graves que podem ser fatais por qualquer ato. A pessoa ainda cometeu o crime de expor a vida da criança em risco. Ou seja, é um crime que é previsto no Código Penal Brasileiro e o pai, bem como a mãe, que autorizou, filmou e divulgou tais imagens, irá responder com ele. A delegada, inclusive, o uso da cadeirinha se tornou obrigatório há muito tempo e é um dos fatores importantes para a segurança da criança. Eu e a Silvia, nós estamos discutindo aqui algumas possibilidades de acidente que poderiam machucar essa criança. A senhora ainda deu outro detalhe. Se bate na traseira do veículo, como ficaria a situação? A criança poderia ser arremessada contra o vidro, né? Sim, a gente nem precisa pensar que o condutor vá cometer um erro. Ele pode estar totalmente correto no trânsito, dirigindo de forma correta, parado em um semáforo, vir alguma pessoa e bater atrás dele. Isso instantaneamente vai jogar essa criança para frente, que vai ser atingida pelo volante, que para ela, pela idade, pode ser fatal. Delegada, qual vai ser o passo dessa investigação? O pai chegou, procurou a DPCA, registrou o boletim de ocorrência. Como que ele estava emocionalmente? O pai estava bem abalado, até porque ele já estava suspeitando que a mãe estava cometendo alguns maus-cratos em relação a essa criança, que também vai ser investigado. Mas ele, até o momento, não tinha divulgado. Quando ele viu que a sua filha estava totalmente em risco em ter a vida ceifada, igual outros jovens tiveram neste final de semana, ele resolveu ir à delegacia e procurar. O primeiro passo vai ser identificar o condutor para proceder à devida conclusão do inquérito policial que já foi instaurado. A gente observa no vídeo que a mãe leva como se fosse uma brincadeira inocente, chega a dar algumas gargalhadas. Ela também pode sofrer alguma penalidade? Sim, ela também vai responder, porque ela está sendo conivente e ela colocou a criança nessa situação de risco. Ela está presenciando e está participando. Ou seja, ela está totalmente conivente com a infração penal. Vocês agora vão identificar as duas pessoas para poder que elas sejam intimadas, na verdade? Isso, a genitora já está intimada, temos que agora só identificar o condutor. E fica aí o alerta também, né, do risco desse tipo de brincadeira, né, delegada? Isso, há tempos atrás era razoavelmente comum você ver crianças sendo transportadas no banco da frente, mas hoje já com a conscientização, a exposição e a educação sobre trânsito que é divulgada, as crianças nem querem ser transportadas na frente. Eu falo por mim que tenho filho pequeno e ele mesmo já sabe que o lugar dele é na cadeirinha, no banco de trás com cinto afivelado. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Tudo bem, mas que mulher bonita, gente. Primeiramente, olha a elegância, os olhos combinando com essa camisa, está a elegante, a irmã no Cidade. Fico feliz em ver seu posicionamento, que é sério. Pode abrir para o Douglas Fernandes também, ou para os dois ali participarem? Porque na minha opinião, por exemplo, nós vimos a tragédia. O pai foi isso. O Cidade Alerta não entra em briga de ex com ex. A gente não quer saber disso nesse sentido, por disputa de filho. Porque o bem-estar é da criança, tanto com a justiça da infância e da adolescência. Quando vai olhar, ela olha a criança, ela não olha para o pai da mãe. Nesse caso, um processo criminal sobre essa mãe, isso pode induzir também a justiça que protege essa criança a dar essa guarda para o pai? A senhora acredita nisso? Acredito sim. Se esse for um fato isolado, pode ser que dê a mãe esse direito dela a se arrepender e pensar um pouco. Mas se for comprovado, se o pai tiver provas de que outras situações a criança já foi colocada em risco, é um fator que pode acarretar a mudança da guarda. Agora eu queria até debater com vocês duas, porque Silvia, você lembrou muito bem do acidente envolvendo aquela criança de dois anos que acabou morrendo no fim de semana. No mês passado, eu fiz um acidente na Geo 040, ali saída do Gravelo, e foi a mesma coisa. Só que neste caso, olha só, Silvia, a mãe estava com o filho no banco de trás, no colo, a cadeirinha do lado e ela com a criança no colo. O condutor, o pai, acabou perdendo o controle da direção, bateu num poste e as duas foram arremessadas para o parabrisa. E a criancinha acabou morrendo de seis meses. Olha só que coisa, né? Estava a cadeirinha do lado e a mãe segurando a criança no colo. Possivelmente foi até amamentar, e é uma coisa que não é aconselhável. Pare ou coloque a criança na cadeirinha que tome outra atitude, né? Sim, porque às vezes a criança está chorando, ela não quer, principalmente em viagens, ficar no banco de trás sozinha, ou então mesmo que a mãe esteja do lado, aquela cadeirinha, de certa forma, causa um certo incômodo na criança, para ela é bem mais confortável ficar livre dentro do carro. Mas deve ser avaliado o risco, e ainda que a pessoa esteja dirigindo com cautela, pode ouca em causar o acidente e essa família ser uma vítima fatal. Delegada, muito obrigado pela participação. Silvia, tem mais alguma pergunta? Não, tenho que agradecer. Muito obrigada, doutora. Primeiramente, né, por essa sensibilidade de falar da maneira de como se fosse uma mãe, não somente uma profissional da Polícia Civil. Obrigada, Douglas Fernandes, pela participação. Obrigada, Douglas Fernandes, pela participação.